Kung Fu Kung Fu? Kuk fudeu, eu acho que era isso cara Era Kuk fudeu e não faz nem sentido O Ki não vem de lugar nenhum Mano, deve ser pior que isso ainda Não, era bem ruim mesmo Era isso ai Velho, que jogo chato mano Caralho, já peguei o premio Não, eu vou comê-la Nossa, mano Mano, fudeu as costas Você cagou ali Você viu a borrada? O jogo ficou mais escuro What's up of mãe do Jean Nossa Os caras sumiram Minha biografia esse jogo mano Sandra Dias is mine É isso que tu faz no box chinês mano Ele protege a honra Da mãe dele Vem um monte de cara, vou comer tua mãe Eu vou comer tua mãe Jean Ele começa a socar todo mundo Por que tu acha que eu gravo pelo discord Porque senão o Jean vai me sentar porrada Ele começou a lutar pra defender a mãe dele É mano, pra guardar o pergaminho Eu vou defender a honra de minha Mãe prostituta Passou dos limites Passou dos limites É muito pesada essa piada Passou dos limites Um episódio nesses dias Cedo demais Passei dos limites Porque é real Cedo demais é foda Cara o Jean sem querer falar um negócio E deixar entender isso Ele não falar nada Tá deixando mais ainda Pô eu não tenho o que dizer Só se o desrespeito Se tivesse que na minha frente ia quebrar todos Desrespeitos? Caralho Tua mãe tem peitos? Não Cara Cara você não disse isso Cara e eu que fiz vários reentais da mãe do Jean no lugar Nossa Mano Mano Todo desenho que eu fiz tinha uma mãe do Jean Por isso que eu parei de fazer lá Mete na mãe do Jean Mete a mãe do Jean Mete na mãe do Jean Para tu ver como é O cara chega do nada pra você Mete a mãe do Jean Cara já ta assim o negócio É tipo uma cerimonia né Não mas eu protejo a honra Eu protejo a honra da minha mulher E eu não deixo essas coisas acontecer Aí sim cara Temos um feminista aqui Sim Que só mete Só ele mete na mãe do Jean Só ele mete na mãe do Jean Aí eu não sei mas Por hoje Eu tento que seja assim De agora em diante O novo pai na área chegou Olha a mãozinha O novo papai Meu mãe do Jean Fudeu Caralho slow motion Fudeu Nossa o play 2 aguentava isso Nossa o sacão Rica na cara É a mesma coisa né Três fases da mesma coisa Caralho Da rolada nele Da rolada nele Com a barriga cheia de porra É igual a Gwen É igual a mãe do Jean É igualzinho Porra cara Estão brincando Para de falar da minha mina Calma Rodrigo Calma lá Rodrigo Calma lá Rodrigo Eita Tome Tome Dá rolada nele Mãe do Jean Rola Rola Que foda Que isso Roleplay da mãe do Jean Mãe do Jean Mãe do Jean Mãe do Jean Hã? Moleque? Cara para de falar da minha mãe Velho Eu já falei do Jean vendo isso Feliz ontem Desculpa dona Sandra Cara não eu vou Ô mãe Três 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 machos me querendo Ôlalá Vem cá Vem cá Não mentira Não mentira Vem cá Eu vou zerar a vida Vai acabar com vocês Vai acabar com vocês Vai acabar com vocês Não acredito Sobre É ela mesmo? Sou eu? Sou eu? Mãe do Jean Mãe do Jean? A mãe do Jean Meu Deus Oi Mãe cósmica Tô tentando proteger sua honra aqui Tão falando do homores Cadê o seu zap? Você Olha aí ó Esse Rodrigo aí Tão querendo roubar Ah Ah tu sabe que teu status aqui Só pode ser nós dois Quer ver? E os outros tão querendo teu número já Tão querendo se engraçar para a sua gente Tipo a mãe do Jean mas eu queria muito o seu whatsapp Olha aí ó Ou vocês dois tem vergonhamento de suas cara E você não vem não viu? Não vem não Pô mãe do Jean dá uma chance Eu sou papai do Jean Eu te conheço ó De velhas guardas tá? Já sei como é que você é já Tá bom? Mas eu sou famoso mãe do Jean Eu sei Eu sei Psycho Com você Não Não Com você Psycho É Eu sou esse Esse aqui sou eu Eu sei que você Eu sou animador Engraçadinho Engraçadinho Muito engraçadinho vocês dois né? Obrigado Eu te conheço viu Victor? Eu já ouvi você falando de mim Eu sei que tu me conhece Nos conhecemos bem Oh Vocês param de gravar Sem graça né? São os bandos de sem vergonha Ah obrigado Enquanto isso o Jean apanhando no jogo aí Também coitado Olha como é que ele tá nervoso Como que era a infância do Jean? Como que era a infância do Jean? Criança normal Alguma coisa vergonhosa do Jean aí Ele era uma criança normal? Ele sempre foi uma pessoa muito normal Muito fofa Uma pessoa gravada Muito, 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 muito legal É o melhor filho do mundo Agora tira ele do quarto e fala a verdade Minha mãe falou que eu sou legal Ele é fofo Ele é fofo